TANTOS DIAS OLHANDO DAS JANELAS TANTOS ANOS PRESA SEM SABER TANTO TEMPO NUNCA PERCEBENDO COMO TENTEIRÃO VER MAS AQUI A LUZ DAS ESTRELAS BEM AQUI VEJO MEU LUGAR SIM AQUI CONSIGO SENTIR ESTOU ONDE DEVO ESTAR VEJO ENFIM A LUZ BRILHAR JÁ PASSOU O MEVOEIRO VEJO ENFIM A LUZ BRILHAR PARA O ALTO ME CONDUZ E ELA PODE TRANSFORMAR DE UMA VEZ O MUNDO INTEIRO DUDO ENFIM A LUZ BRILHAR TUDO ENFIM A LUZ BRILHAR MÓS AS ERTEMAR TUDO ENFIM A LUZ BRILHAR A LUZ BRILHAR